E por falar em doenças, vamos conversar com Alcides Ferreira, coordenador do setor de endemias, para falar de dengue. Bom dia, Alcides. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa doença. Vamos falar já como é que está a situação da dengue aqui na nossa Três Lagoas. Então, Israel, em 2023 a gente sofreu uma epidemia grande, muitos casos, e entramos em 2024 com números baixos. Ainda estamos com números positivos baixos, a notificação tem acontecido pelas unidades, pelos hospitais, mas a positividade tem sido bastante baixa. Nós temos até a semana passada 63 casos confirmados de dengue no ano de 2024. Pois é. Então, eu ia falar que os casos notificados foram de 870 e confirmados 63, né? Isso mesmo. Os focos ainda continuam sendo dentro dos imóveis habitados. Isso mesmo, mano. Mais de 91% dos focos ainda são nos imóveis habitados. Ou residência ou comércio, onde tem gente trabalhando. E em depósito, né? Os criadores que a gente tem encontrado focos são passíveis de manutenção. Bebedouro do animal, um balde esquecido ali, uma bacia, um pratinho de planta, ralos. São locais que dá pra fazer manutenção. Ou seja, se uma vez na semana o morador ou o trabalhador que está lá fazer uma vistoria no seu quintal, no seu pátio, ele consegue minimizar essa situação, consegue evitar a proliferação desse mosquito que, além de dengue, ainda transmite chikungunya, transmite zika vírus. E por falar em chikungunya e zika vírus, como é que está a situação? Zika nós não temos nenhum caso esse ano. Ainda bem. Ainda bem. Mas chikungunya a gente já tem 7 casos confirmados. Então a gente já começa a acender uma luzinha de alerta, que precisa se preocupar. O Ministério tem soltado alertas da gravidade dos casos de chikungunya, do aumento em outros municípios, em outros locais. E a gente sabe que ela vai entrar de uma vez, ela já está no município de Terragoso. Ano passado a gente teve 11 casos, agora a gente já está com 7. E a tendência é que isso aumente, nós estamos fazendo um trabalho de busca ativa nesses interesses e próximos, para ver se a gente tem mais pessoas que passaram despercebidas. Às vezes os sintomas ainda das nossas chikungunya são leves ainda, são da fase aguda, ou seja, parece com dengue, parece com covid, parece com outras doenças respiratórias até também. Então nesse momento a gente tem intensificado o LACEN, o nosso Laboratório Central do Estado. Ele tem rodado todos os casos que chegam de dengue, a gente tem feito para dengue e para chikungunya. Então tem dado, mas assim mesmo, tem dado bastante casos negativos, a maioria. Mas começou a ter esses casos positivos, a gente precisa estar atentos. Ou seja, eu ainda me lembro quando entrevistava você lá em Campo Grande, ainda lá pelo CCZ, a gente priorizava, sempre era pauta na época de verão, dengue, chikungunya, zika vírus. Agora, o ano todo, ano mesmo, 2023, a gente passou o ano inteiro falando de dengue, de combate a dengue e das ações que o setor de endemias vinha fazendo com a população. 2024, como é que você está prevendo aí a sua expectativa para 2024? Tivemos aí um fenômeno El Ninho com calor intenso, depois uma semana chuvosa. Propício aí para esses focos? Propício. A água e esse calor, ela favorece a proliferação e o mosquito passa a sua fase aquática um pouco mais rápido. Então, de 8 a 10 dias, ele consegue fazer toda a sua fase aquática e aí já voa e aí começa a fazer a sua alimentação. A fêmea precisa de sangue para a maturação dos seus ovos, então, no seu primeiro voo, ela faz o acasalamento e depois ela começa a sua fase de alimentação. Alimenta duas a três vezes na sua vida. Então, cada pessoa que ela sugar, se a pessoa estiver com dengue, ela se infecta e ela também já nasce, uma parte da população já nasce com vírus, o que nós chamamos de transmissão transovariana. Então, a fêmea que deposita seus ovos e ela está infectada, parte dessa população já nasce infectada e aí eles começam a transmitir a doença. Esse é o motivo, às vezes, dos surdos serem tão rápidos, né? De repente, você começa a ter casos positivos aqui e ele aumenta rapidamente. Então, a preocupação é essa, chuva e calor. É um componente que ajuda nessa proliferação do mosquito. Então, a gente tem que já estar atento. É o que você falou, nós temos dengue, essas doenças, essas arboviroses o ano todo, não tem mais. Mas, antigamente, era isso mesmo, você tinha até maio ali, alguns casos. Depois, junho, julho, até agosto, você quase não tinha notícia disso. A infestação era muito baixa e os vírus não circulavam. Agora, o vírus circula o ano todo. Nós temos anos que a gente tem o aumento maior em maio. Por isso que a gente não pode descuidar. O agosto não está descuidando. Nós estamos intensificando as ações, mantendo todas as ações e ampliando o que for necessário para que não tenhamos uma surpresa desagradável, principalmente no segundo semestre. E por falar em ações, o que já está sendo planejado para esse mês de abril? Teve a reunião do comitê no mês passado e agora, para esse mês de abril, o que já está sendo planejado? Então, nós estamos fazendo as reuniões mensais do comitê, devido a esse período, devido ao alerta do Ministério, do Estado. E nós temos, com esse alerta e esse risco, nós implantamos uma sala de situação da Secretaria de Saúde do município. Então, nós nos reunimos a cada 15 dias. Ontem, nós estávamos fazendo essa reunião na parte da tarde. E nessa reunião, a gente discute o que está acontecendo, o que precisa ser alterado, se tem algum problema para ser resolvido ou se precisamos implantar alguma coisa nova. Então, ontem, junto com os outros técnicos, nós decidimos que a gente vai fazer uma intensificação nos endereços dos casos de chikungunya, nesses confirmados. Nos últimos confirmados, a gente vai mapear e fazer essa intensificação. Vamos entrar com... fazer aquele raio que a gente já faz para borrifação. Nós vamos fazer a borrifação, nós vamos fazer o controle mecânico e vamos fazer uma busca ativa. Então, vamos estar perguntando para a população ali se tem mais alguém naquele raio que está com sintomas, para a gente poder encaminhar para ter atendimento médico e para fazer exame, para evitar que isso se prolifere, se alastre, esses casos de chikungunya. Fora isso, a gente tem mantido as nossas atividades de visita domiciliar, de visita aos pontos estratégicos, os bloqueios de casos, borrifação dos bueiros. Nós interrompemos a semana passada o mutirão das caçambas. O caminhão está na manutenção, mas já deve retornar, acho que é semana que vem. E a gente retoma o trabalho do mutirão também com as caçambas. Então, a intenção é estar atento aos bairros que tiver maior número de notificações, que tiver aparecendo casos confirmados e intensificar. Levar nossas equipes para lá, fazer uma vistoria em tudo, com tratamento, com eliminação, distribuir saco de lixo naquelas casas que precisam fazer a eliminação dos seus materiais inservíveis e que às vezes fica deixando no quintal e sendo criador, principalmente nessa época que chove. Nós estamos falando de toda Três Lagos estar em alerta, mas você disse que alguns bairros têm maior incidência. Dá para se colocar localizado assim no mapa? Região sul, leste ou não? Não, eu tenho bairros tanto numa região como na outra. Eu vou dar um exemplo assim, os bairros que nos preocupam, que em 2023 e nos anos anteriores sempre tem elevado e eles mantêm alguns casos, mas nesse momento não tem nenhum que se desponta. Mas a gente tem preocupação com Vila Piloto, com a Vila Nova, com o centro. Nós já fizemos uma atividade diferenciada, deu uma melhorada nos focos, diminuída nos focos lá, com Santa Luzia, com o Parque São Carlos, com a Vila Aro, esses bairros interlagos. Esses bairros sempre despontam com o número de casos maiores quando acontece. Então a gente vai sempre estar monitorando essas regiões e qualquer indício de aumento de casos ou de infestação, a gente vai intensificar essas ações, entrando com a equipe grande nesse local, para tentar tirar criadolo, orientar a população, eliminar focos e aí sim você consegue minimizar essa transmissão. Muito bem. Alcides, o que o pessoal que visita as residências trazem para vocês depois de um dia de serviço? Qual que é a justificativa? Porque toda vez nós estamos falando, olha, o foco do mosquito, 91% foi encontrado dentro de residências habitadas. 91%. O que esse pessoal que está a campo, literalmente, eles relatam? É um descuido ou por falta de informação? O que é falado para vocês? Pois é, eu acho que falta de informação não é. Pois é. A mídia tem nos apoiado diariamente, tem informações online, tem informações Facebook. De um modo geral, na mídia tem muitas informações e ainda tem visitas bimestrais dos nossos agentes de endemias e visitas mensais dos agentes comunitários de saúde, ou seja, informação não é. As pessoas parece que elas se acomodam, parece que elas não é geral. Nós temos imóveis aí excelentes. Você chega lá, não tem nem muito o que falar, mas a gente ainda reforça e as pessoas concordam e tranquilo. Mas tem locais que parece que nunca passou alguém que falou, porque as pessoas deixam seus quintais de uma forma que a gente fica sem entender o motivo de tanto desleixo. Alcides, já tem o sorotipo 3 aqui em Três Lagos ou ainda está só no 2? Nós temos o sorotipo 1, que é o que circulou nos últimos anos, e esse ano já isolou o sorotipo 2, mas também ele já tem circulado em anos anteriores, o sorotipo 3 e o 4 não foram isolados ainda no município de Três Lagos e acho que nem no estado de Mato Grosso do Sul, mas tem no estado de São Paulo, que ronda aqui no estado do lado. Então o alerta fica maior ainda justamente para o Três Lagos. A nossa preocupação maior é a entrada, a introdução de um sorotipo desse, ou 3 ou 4, que não circula o 3 há mais de 15 anos, o 4 já tem um, desde 2013, eu acho que 13, 14, que foi a última vez que ele circulou, então também já tem quase 10 anos. Então a preocupação grande é essa, que entre, introduza um novo sorotipo, e aí a gente tem o vetor, e aí as pessoas vão estar mais susceptíveis, porque não tiveram a doença ainda, e aí o risco de aumento é grande. Essa é a grande preocupação do município de Três Lagos, da Secretaria de Saúde, então a nossa preocupação é manter os criadores sem água, sem focos, diminuir a infestação, para que a gente não tenha uma surpresa desagradável. O Alcides aqui já comentou, inclusive, os bairros, as regiões aí, que chamam mais atenção. Agora, o centro é realmente, qual que é a dificuldade do centro? É porque é uma população que não é permanente? O centro tem uma característica diferenciada do resto do município, porque ele tem as pessoas que moram, que têm residências, tem as pessoas que só trabalham, e o resto da população que frequenta o centro, porque ele vai à compra, ele vai ao banco, então assim, toda a cidade acaba passando pela área central. E os focos encontrados no centro são diferenciados. Você encontra em bebedouro, em balde, mas você encontra principalmente no tipo que nós chamamos de seco, que é fixo, que são ralos, que são às vezes piscinas desativadas, até então a gente não tem tido muito, elas estão sempre com tratamento, apesar de tudo, fontes, fossas, então ainda tem os meios fios, que acaba tendo água, nós somos uma cidade muito plana, e aí sempre acaba acumulando água. Mas a gente tem feito um acompanhamento dessa parte fluvial, e tem diminuído bastante, mas ainda é os interiores que são a preocupação, os ralos e o material que deixa acumulado. Equipamentos para mapear aí esses locais e combater? Drone, bomba costal, tudo continua? Tudo continua. O drone, nós estamos em fase de adquirir um drone para o setor de endemias, já está fazendo, já está no processo de licitação, então logo a gente terá um próprio, mas a gente tem às vezes feito parceria com a polícia, com alguns servidores que às vezes oferece o drone para fazer alguma vistoria, mas agora as bombas costais, as bombas pesadas, se for necessário, o município tem disponível, a bomba para fazer a borrifação dos boeiros, as bombas manuais para fazer os pontos estratégicos, tudo o município está bem instalado. E para encerrar, Alcides, que eu gostaria que você explicasse pela milésima vez aí, o uso do fumacê. Porque toda vez a gente fala dengue, as pessoas... Por que que não faz o passo fumacê? Já passa o fumacê, não é assim, né? Não é assim, porque assim, quando você passa inseticida aleatoriamente, você vai eliminar... De uma intensidade muito forte também. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Você vai eliminar toda aquela categoria de insetos que estiverem naquele momento. Você vai eliminar o Alcides? Um pouco. Por quê? A Alcides, ele é domiciliar, ele fica dentro do domicílio. Muito pouco na parte externa. Se tiver fechado as casas, você já não vai ter efeito naquela residência. Mas você vai eliminar predadores, que até... Que predam até o próprio Aedes. Você vai eliminar abelhas, você vai eliminar vários outros insetos, e até pequenos passos, às vezes, se tiver na hora de pegar o inseticida direto, vai eliminar, vai matar. Então, você talvez não tenha o impacto necessário. Mas durante um surto ou uma epidemia, aí você faz um trabalho conjunto com o trabalho de controle mecânico, que é a eliminação dos criadores, e você tem uma redução, você consegue cortar a cadeia de transmissão. Mas, para fazer a utilização do inseticida, você precisa ter esses critérios. Estar em surto ou estar em epidemia, para poder cortar a cadeia de transmissão. Se você usa inseticida aleatoriamente, o tempo todo, também existe a questão do mosquito adquirir resistência àquele produto. E na hora que você tiver um aumento de casos, você vai passar o inseticida, e não vai ter o efeito necessário. Então, existem vários critérios, e o Ministério da Saúde preconiza, e nós trabalhamos seguindo esses critérios. Muito bem. Alcides Ferreira, coordenador do setor de endemias, obrigado por você ter vindo aqui, esclarecer e colocar a par de como estamos. em alerta, tá? Estamos em alerta aos casos de dengue e chikungunya aqui em Três Lagoas. Obrigado, Alcides. Tenham um bom dia.